Membros Língua francesa Membro Français Mão Mã Pé Pied Olho OEI Nariz Nez Boca Buche Língua Longue Orelha Oreia Cabelo Cheveu Sobrancelha Surcil Queixo Menton Bochecha Jou Pescoço Coo Braço Bras 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 Ombro Epul Dedo Dois Perna Jamba Calcanhar Talon Punho Poinier Cotovelo Cuda Cuda Polegar Pus Unha Ungla Cílio Cilha Barriga Barriga Ventre Peito Peito Poitrine Costas Do Cauda Que Que Barba 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 Dente Dão Lábios Lèvre Testa Front Front Não se esqueça de se inscrever em nosso canal N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Testa Do Por Testa Testa Contra Testa O